Com esse chip rastreador eu vou saber onde você vai. Eu vou descobrir com quem você tá me enganando. Meu amor, você pode pegar os sapatos que estão do seu lado, por favor? Claro! Ó, aqui está, meu amor. Obrigada, meu bem. Obrigada, meu amor. Eu tenho certeza que vários homens vão mexer com você na rua. Pedro, eu me visto como eu quero. E eu não vou ficar perdendo tempo com você. Até porque hoje é um dia muito especial. Eu tenho que ir. Até mais. Vai trabalhar, né? Um dia muito especial. Você vai sair com outra pessoa, você acha que eu não sei? Mas hoje eu descubro onde você vai. E vou encontrar esse bananão que você tá saindo aí. E aí, Pedrão? Como você tá, meu irmão? Tudo bem, Lu. Só tô cheio de coisa pra fazer. Mas e esses presentes aí? Esse aqui é um presente que eu vou dar. Mas eu não posso te contar, irmão. Ué, não pode contar, então não conta. E eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tô com uma pressa. Ué, posso saber pra você tá com tanta pressa, irmão? Tô achando que minha mulher tá me traindo. Não, Pedro. Não é possível. A Eduarda é uma ótima esposa. Ela jamais pareia isso com você, cara. Ah, Lu, sei lá, hein. Pra mim, todas as mulheres são iguais. Infiéis e traidoras. Pedro, por favor, cara. Sua esposa não é assim, velho. Mas como que você tem tanta certeza disso? Eu sei que eu convivo há muito tempo aqui com vocês na sua casa, Pedro. Eu vejo como ela te trata, cara. Ela não tem tempo pra isso. Ela trabalha demais, meu. Ah, Luciano. Isso é o que você pensa. E sabe? Eu tenho um ditado que você confia desconfiando. E ela é muito inteligente e discreta. Tem mais. Eu descobri uma coisa. Tem uma mensagem no celular dela. E eu vi tudo. Como assim? Que mensagem que você leu lá no celular, velho? E o que você pensou? Que eu não descobri nunca? Não, Pedrão. Pera aí. Eu posso te explicar, velho. Não, não precisa explicar nada, não. Eu que vou explicar pra você como que eu descobri que ela tá me enganando. Pera aí. Pera nada. Cala a boca. Você que vai me escutar agora. Ô, meu amor. Você tá com uma cara tão cansada. É, hoje foi um dia muito ansitivo. Tive muito trabalho, sabe? E o que você acha? Eu e você... Não, Pedro. Não. Não tô no clima. Preciso descansar. Eu vou tomar um banho. Por que a gente não toma um banho junto? Não, Pedro. Eu quero ficar na minha própria companhia. Pode ser? Respeita isso. Eduardo, o que tá acontecendo com você? Tá sempre fugindo de mim? Nunca tem tempo? E por que você levantou quando eu falei com você? Parece que tá se esquivando de mim. Por quê, Pedro? Porque eu tô muito cansada. Eu tive um dia terrível. E eu só quero tomar o meu banho e descansar na minha cama. Você consegue entender isso? Ah, sempre esse mesmo papinho. Com dor de cabeça. Tô cansada. Chega a tarde do trabalho. Não tira a cara desse celular. Você só pode, né? Posso dar o quê? Fala, Pedro. Vai. Termina. Nada não, Eduardo. Nada. Ai, tomar seu banho. Vai. Não. Ou é dormir. Eu ganho mais. Tenho certeza que ela tá me traindo com alguém. Agora eu vou descobrir a verdade. Agora eu vou descobrir a verdade. Agora eu vou descobrir a verdade. Agora eu vou descobrir o futuro. Essa parte toda. E foi bem assim que eu descobri. Meu, você não acha que você tá confundindo as coisas, não? Pare e pensa comigo. Imagina, você tem uma esposa. Ela não conta mais nada pra você. Não deixa você encostar. Não deixa você beijar. Nem abraçar. Aí de repente você encontra uma mensagem no celular. Nos vemos amanhã no mesmo lugar de sempre. O que você pensaria? É óbvio. Tá na cara que ela tá me traindo. Pedro. Pedro, nada. Eu só quero descobrir quem que é esse maldito. Porque quando eu descobrir, eu vou amassar ele no soco. Violência não leva a nada, meu amigo. Melhor você cala a boca e me escutar. Porque eu tenho um plano. Ai, meu Deus. Que tipo de plano você tem, Pedro? Só que eu sou bem mais inteligente que ela. Sabe o que eu comprei? Você comprou o quê? O que você comprou, Pedro? E aí, o que foi, Lu? Tá suando pra caramba. Nem tá fazendo tanto calor. Tá passando mal? Continua contando. Qual que é o seu plano, velho? O que você comprou? Depois eu te conto, tá bom? E se cuida, amigão. Alô? Duda? Eu acho que o Pedro descobriu tudo. O que nós vamos fazer agora? Não se preocupa. Já já eu tô aí. Eu tô com os presentes. Onde que a Duda tá, mano? Eu tô vendo ela aqui. Olha ela lá. Mas o que ela tá fazendo na praça? Era pra ela tá trabalhando. Tenho certeza que ela vai encontrar alguém. Tenho certeza que ela vai encontrar o amante dela. O que ela tá fazendo na praça? O que ela tá fazendo na minha cara achando que eu sou idiota? Eu pensei que você não ia chegar nunca. Você parece, né, Duda? Ó, dá aqui os presentes. Ai, Lula, você é o máximo. Ah, não podia me contar pra quem era aquele presente, né? E é pra minha esposa. Safado. Desgraçado. Você vai me pagar. Mas agora vamos embora daqui, porque eu não quero que o Pedro saiba de nada. Não se preocupa. O Pedro não vai saber de nada até a gente terminar essa surpresa aí. Fica tranquila. Então vamos. Vamos. Fica tranquilo, eu tenho tudo preparado. Então tá bom. Olha que traidores. Tenho certeza que devem estar indo pra um motel. Ou pra um matel. Mas eu vou ficar olhando eles. Eu vou atrás deles. O que foi, Duda? Não, eu tive um pressentimento que tinha alguém seguindo a gente. Isso aqui que eu vou fazer pra eles não conseguirem me ver? Nossa. Nossa, eu tive uma excelente ideia. Olha que ótimo espaço. Tá tranquila. Não tem ninguém seguindo a gente não. Vamos. Qual seria a reação do Pedro quando ele descobriu o que a gente tá fazendo? Na verdade, eu não faço nem ideia. O que você acha? Ah, eu não sei. Eu não gosto de fazer as coisas escondidas do Pedro, sabe? Ô, Luciano. Aquele saco tava ali quando a gente passou? Eu nem reparei. Estranho, né? Mas alguém pode ter colocado agora. Vamos? Vamos. Eu sabia. Esse saco tá seguindo a gente, Luciano. O que você tá falando, Eduardo? Nada a ver. Segura, Luciano. Segura. Amigo? O que você tá fazendo dentro desse saco de lixo? Amigo? Não vem com essa, não. Tive que entrar dentro desse saco pra seguir vocês dois, seus infiéis. Pedro, por acaso você tá louco? Tá com algum problema na cabeça? Louco? Isso é o que vocês acham. Mas eu só queria ver até onde vocês dois iam com esse segredinho aí. Ah, não. Não pode ser. Você tá pensando o quê? Que nós dois... Claro que sim. Eu já entendi tudo. Ai, meu amor. Eu queria te contar antes, né? Ah, queria contar antes. É sério que você ia me contar isso? Meu amor, eu queria que fosse uma surpresa pra você. Surpresa ainda. Isso é uma nova modalidade ou o quê? Corno surpresa? Vocês acharam que eu não ia descobrir, é? Pô, meu amigo. Por que você tá nervoso, velho? O que que tá acontecendo? Amigo? Não me chama de amigo. Pedro, você tá ficando louco. Por que você fez isso? Eu tô de saco cheio de vocês dois, seus mentirosos. Você deu sorte a não te jogar nesse barranco. Olha, eu quero o divórcio, tá entendendo, Maria Eduarda? E você não é mais meu amigo. Do que que você tá falando, Pedro? Pelo amor de Deus. Você ainda tem a cara de pau de me perguntar? Você me traiu com o meu amigo? Ah, não, Pedro. Definitivamente você ficou maluco, doido de vez. Até parece que ia fazer isso. Ainda mais com o Luciano, né? Pelo amor de Deus. E não adianta mentir pra mim, não. Porque eu vi a mensagem que esse idiota aí mandou pra você. Me encontra no mesmo lugar de sempre. Não adianta mentir, não. Depois foi pra falar pra mim com aquela cara lavada. Eu não posso te contar pra quem quer os presentes. Mas eu vi você abraçando ela. Você dando os presentes. Seu traidor! Vou jogar naquele barranco. Chega! Chega, Pedro. Sempre deu tudo errado. Você tá pensando algo errado da gente. Pensando algo errado, né? Até parece, né? Você falou que ia trabalhar, mas tava saindo com ele. Sabe como que eu descobri? Que eu coloquei um chip rastreador aí no seu salto. Aí na hora que eu segui, vi você me traindo com esse meu suposto amigo. E eu tenho certeza que vocês estavam indo num matel. Você é um doente. Como você tem coragem de fazer isso, Pedro? Pedro, eu tô muito irritada com você. Esses presentes aqui não eram do Luciano pra mim. Eu comprei esses presentes pra você. Ah, e só pra você saber, as mensagens que você viu é porque o Luciano tava me ajudando a fazer uma surpresa pra você. Surpresa? É sério o que você tava dizendo, meu amor? É claro que é sério, Pedro. Já tem dois meses que o Luciano tá preparando essa surpresa pra você. Na verdade, eu tô preparando e ele só tava me ajudando. Que bom que você veio, Luciano. Então, deixa eu te falar. Daqui dois meses, eu e o Pedro comemora um ano morando juntos. E eu quero fazer uma super festa. Eu quero que seja inesquecível o dia, sabe? Você pode me ajudar? É claro, amiga. Pode contar comigo. Muito obrigada, Luciano. Mas de verdade, eu quero surpreender o Pedro com algo muito especial. Não se preocupa, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Posso saber o que vocês dois estão conversando? E aí, Pedrão? Eu tava falando pro Luciano do quanto que eu ouvi você, meu bem. E foi assim que tudo aconteceu. Você entendeu? Por favor, Eduarda, me desculpa. Ah, Pedro, que desculpa o quê? Você pensou que a nossa amizagem ia acabar? O que acabou, na verdade, foi o nosso casamento. Não, por favor, não fala isso. O nosso casamento. Nosso casamento? Nosso casamento nada. Você mesma pediu divórcio. E eu só tô aceitando. Porque eu não quero continuar com um homem que desconfia da sua própria mulher. Eu não suporto isso. Você é um doente, Pedro. Um obcecado. E eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero você. Eu quero divórcio. Não me procura mais. Eduarda, não vai não. Por favor, eu te amo. Isso aconteceu sabe por quê? Porque você é um doente, cara. Como que você colocou um chip no sapato da sua mulher? Tá me imaginando o quê, cara? Eu espero que você se torne uma pessoa melhor. Porque você perdeu uma esposa e um amigo agora. Falou. Sabia que eu perdi tudo por causa da minha obsessão e dos meus ciúmes. Eu espero que você tenha gostado.